E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a pigmentar a barba utilizando tinta de cabelo Sabe essa tinta? Qualquer uma tinta que você for na perfumaria ou farmácia e comprar Você vai conseguir fazer essa pigmentação na barba que vai cobrir essas falhas Outros lugares onde tem menos pelos também Eu, por exemplo, tenho muito pouco pelo aqui E eu gosto de fazer sempre a pigmentação porque cobre tudo aqui também E ela fica toda uniforme quando você faz isso, entendeu? E como eu já tenho vídeo aí de pigmentação de barba aqui no canal Quem quiser dar uma olhada aí, é produto específico mesmo pra barba Mas eu sei que não é em todo lugar que você acha esses produtos Então vai aí o produto que vai ser mais fácil pra vocês encontrar E não vai ser caro, vai ser baratinho e você vai conseguir usar aí muitas vezes Vai durar muito tempo, essas colorações duram muito Então, galera, eu vou usar aqui uma tinta Tinta de cabelo normal, essa aqui minha é da Alphapark Eu uso aqui no cabelo das clientes e eu vou usar pra fazer minha barba agora Essa aqui, galera, a minha cor que eu uso é o 3, que é castanho escuro É a cor da minha barba No vídeo parece que é preta, mas ela é castanho escuro E galera, tem que ser água oxigenada de 10 volumes ou menos Não pode ser de 10 pra cima, entendeu? Aí aqui no salão eu tenho a de 10 volumes que eu uso pra matizar cabelo Então eu vou usar ela E tenho também um pincel, que é pra poder passar na barba Então eu vou misturar aqui pra vocês verem Ah, galera, desde já eu peço aí pra vocês se inscreverem no canal Dar like no vídeo Compartilhar se vocês quiserem Que a gente tá chegando aí a 10 mil, hein? 10 mil inscritos Vai ter um vídeo especial Então, galera, eu vou pegar e vou colocar aqui na cumbuca um pouquinho de tinta Pode colocar pouco, galera, porque pra fazer a barba vai bem pouca tinta Vou colocar aqui um pouquinho de Oxis também E aí eu vou misturar tudo Eu tenho uma espatulazinha aqui de misturar coloração Mas vocês podem misturar com pincel mesmo Aí E agora, galera, vocês vão aplicar na barba Ó, vocês deixam o pincel quase seco Porque não é pra pegar muito na pele Porque senão vai manchar a sua pele É pra pegar mais nos pelos E você vai penteando os pelos levemente Com pincel Então, vocês vão se inscrever no canal Então, vocês vão se inscrever no canal E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, galera, vou deixar aí um tempinho. Eu deixo mais ou menos aí dez minutos, ela vai começar a escurecer. Aí você controla aí o seu tempo, galera. A partir de cinco minutos, ela já está fazendo efeito. Eu deixo dez, quinze por aí, porque eu gosto que fica bem escura, para cobrir bem, porque vocês viram que tem umas falhas muito visíveis. Então, eu prefiro deixar um tempinho a mais. Mas aí, se você não gosta que ela fica tão escura, você pode tirar um pouquinho. Você pode deixar de tirar aí com oito, dez minutos. Então, é isso aí. Eu vou contar dez minutos agora, daqui a pouco eu volto. Então, galera, terminei aqui. Agora eu vou lavar. E eu volto para mostrar para vocês. Aqui, onde está mais escuro, que é onde tem mais pelo, vai clarear e vai ficar mais uniforme a cor. Então, galera, tirei aqui já. E esse foi o resultado. Ela pega um pouquinho na pele e acaba disfarçando essas falhinhas, sabe? E fica bem preta também, escura. Cascanha escura é quase preto. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí.